um 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 Tchau, tchau. 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 O que você quer fazer? Você quer fazer isso? O que é isso? Fino, Fino, Fino Fino, Fino, Fino 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 Vamos lá. 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 É hora, hora, hora! É hora, hora, hora! É hora, hora, hora! É 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 hora, hora! Olha aí! Olha aí! Olha aí! Olha aí! Olha aí! Beleza, beleza!